Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rony, seja bem-vindo ao canal Top A Rocha. Para quem está chegando agora já se inscreve no canal, já deixa aquele like, compartilha com os amigos, deixe o seu comentário e ative o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Bom, o vídeo de hoje é para quem tem a curiosidade de saber de quem é aquela voz, quem é aquele cantor, quem é aquela cantora, que banda é essa que está por trás desse hit. Com certeza você já deve ter escutado essa música, ou já deve ter visto essa coreografia. Pois é, a voz por trás desse hit é a cantora cearense Mari Fernandes. A artista dominou o cenário do Piseiro com a canção Não Vou Não. Ou melhor, passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Eu juro que eu até tentei fazer uma coreografia aqui para entrar numa sintonia do vídeo, mas eu prefiro deixar para quem realmente entende do assunto. Eu não entendo muito de dança. Até então, os destaques do estilo eram os homens, mas a Mari conseguiu chegar e mudar o cenário. Nascida em Alto Santo, no Ceará, Mari iniciou sua carreira quando era criança, cantando na igreja e na escola. Mas foi aos 15 anos que compôs a sua primeira canção. E hoje, aos 20 anos, conquisto corações de milhões de brasileiros. E é destaque na música. Muitos acreditam que esta música é a composição dela, mas na verdade não é. A composição foi feita por J. Reis, Rafael Leal e Vitinho no Beat. A artista também conseguiu atingir mais uma marca. Tem mais de um milhão de vídeos de famosos e anônimos usando a sua música como forma de dança e de challenge, né? Inclusive, a cantora Solange Almeida encarou a música e dividiu o live com a artista recentemente. Olha quem está me mandando mensagem de novo. Aí é loucura, viu? Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo A Mari também tem um grande sonho de dividir parceria com a cantora Marília Mendonça O último lançamento da artista é a canção Agonia Em parceria com o Vitor Fernandes Já está disponível nas principais plataformas de música Em agosto também há previsão de lançamento de um novo álbum Então vamos aguardar esse lançamento Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu comentário, deixe aquele like Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos Bom, clica nas tags aqui, ó Para ver os outros vídeos, os vídeos anteriores Tem histórias, tem também o Por Onde Anda Então não perde nossos vídeos, valeu? Até a próxima, fui! Tchau! Tchau!